Música Fala galera, tudo bem? Mais uma entrevista pra vocês direto da festa de São João da VR Nós estamos fazendo uma cobertura aqui, tá sendo muito legal porque a gente já tem a oportunidade de entrevistar bastante gente interessante Bastante gente que tava na minha lista e a galera tá aqui, gente como eu queria ficar aqui Será que essa festa pode durar 24 horas pra entrevistar essa galera? E hoje a gente vai trazer pessoas, 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 no plural, são duas pessoas, vocês vão entender porque duas pessoas Uma pessoa muito bacana, mas antes de vocês saberem quem é, porque vocês já sabem, já estão olhando aqui quem é a pessoa que tá aqui Provavelmente vocês vieram porque vocês já sabem quem é Eu quero agradecer os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores desse evento, a Rebel Que é uma empresa que faz brindes, faz banners, faz camisetas, tudo personalizado, é muito bacana Inclusive eles estão ajudando a gente aqui, fizeram ali um abridor de garrafa pra galera, eu amei, ficou massa Se você ainda não ganhou, passa lá na agência pra pegar esse brinde porque ficou muito legal Também queria agradecer a duas escolas que estão com a gente, parceiraça, a EPSLA e a AJA, né? Eles têm vários cursos, inclusive do inglês até o VET e a especialidade deles é cursos trade Se vocês não sabem o que é curso trade, vocês têm que marcar agora comigo uma consultoria de intercâmbio pra renovar o seu visto Ou vir pra Austrália mesmo, né? E saber um pouquinho mais sobre esse curso Mas na real são cursos que estão em alta demanda, né? Aqui na Austrália Com curso de pintura, curso de... tudo na área de construção civil, mas eles também têm alguns cursos na área de hospitality Enfim, fala comigo que eu vou te explicar tudo isso, mas sem alongar porque hoje é uma entrevista express Eu tô tentando, gente, fazer uma entrevista express, mas não tá rolando não, porque eu falo demais E como as pessoas que estão aqui são muito bacanas Não tá dando pra fazer curto não, mas vamos que vamos, vamos que vamos Eu vou deixar ela se apresentar, eu quero luz-câmeração pra essa mulher, pra essas mulheres, não é? São mulheres? Mulheres maravilhosas que estão comigo hoje Obrigada! Se apresenta pra galera, quem é você, mulher? Meu nome é Di, acho que muita gente já me conhece por aí Não é Di seu nome? Não, meu nome é Diana Diana! Mas o segredo é absolutamente Ah, ninguém sabe, ninguém escuta, ninguém sabe, mas eu também falei, ué, mas Di, será que é Di? É Di, Di Di, e aí? O que você faz aqui nessa Austrália? Fala seu arroba Só pra galera aí também, não é pra contar tudo, porque nós vamos contar nessa entrevista O que você faz aqui na Austrália hoje? No momento, eu sou engenheira de som e musicista, então eu toco em algumas bandas É por isso que eu tô aqui, eu acabei de fazer um show da hora ali Manja muito, né? E aí agora eu também trabalho como engenharia de som e tenho um estúdio de música Legal, bacana Gente, nós vamos começar pelo começo, né? Já deixa seu arroba aí pra galera, pra galera te seguir lá Acompanhar o seu trabalho, quem quiser aí precisar aí do seu serviço, já sabe onde te encontrar Só avisa aí pra gente poder já deixar aqui marcado pra eles Qual que é a sua arroba? É Di Martin Music Legal, jóia Vamos colocar aqui pra galera já, muito bom Di, nós vamos começar do começo, da onde que você é do Brasil? Eu sou de Fortaleza, Ziará Ah, você é de Fortaleza? Porque eu não sabia O sotaque já já aparece Ah, não, até que não Acho que você perdeu, hein? Quanto tempo na Austrália? 18 anos Aí, ó Ah, já deve ter perdido, não tá forte assim não, você acha que, né? Mas você é de Fortaleza e veio pra Austrália quando? Eu vim em 2006 Uau! Abril de 2006 Uau! 18 anos? 18 anos 18 anos na Austrália? 18, né? Minha matemática não é das melhores Que legal! E você, quando, vamos falar um pouquinho de Brasil O que que você fazia no Brasil antes de vir pra Austrália? Cara, no Brasil eu tinha acabado de terminar a faculdade de veterinária e educação física Veterinária? É, eu fiz os dois lá E aí eu vim, vim pra cá pra aprender inglês, fiz intercâmbio Que legal! E quanto tempo esse inglês que você inicialmente veio? Seis meses Mas tô curiosa disso Aliás, é, seis meses foi Tô curiosa, nessa época não era muito popular a Austrália? Não Como que você, como que você caiu aqui? Pra ser sincera, eu tava entre ir pra Londres e vim pra Austrália Na verdade, tava quase certo que eu ia pra Londres porque eu queria o inglês britânico Tá Naquela época, todo mundo ia pros Estados Unidos, né? É, Brasil tem essa referência Só que aí eu comecei a pesquisar e aí eu pensei na Austrália e eu falei, cara, eu acho que é mais minha vibe Na época eu surfava também, sempre fui na praia Então eu fiquei, não, é Austrália, vamos pra Austrália Você conhecia alguém aqui ou não? Não Ninguém Chegou aqui Chegou na Austrália e veio com um intercâmbio de seis meses, é isso? Eu vim pra ficar um ano Ah, você tinha essa... Tipo assim, era o inglês por seis meses e eu acho que tinha algum outro curso técnico Pensou que ia renovar E você já falava inglês nessa época ou não? Zero Tá, mas agora eu quero entender Naquela época veterinária não necessariamente precisaria de inglês pra crescer profissionalmente Não O inglês ele era pra quê nesse momento? Eu acho que eu queria mesmo era sair do Brasil É Eu queria dar um... Porque assim, minha família na época tinha aquele esquema de você sair mais... Eu já vim mais velha, já vim com 19 anos Tá Então, toda a minha família sempre tinha que falar Ah, eu vou estudar com 16 anos fora do Brasil Sim E eu não tive aquilo, porque naquela época eu já tava tocando em banda Eu tocava bateria na banda de rock com 16 anos Você já tinha essa relação com a música lá? Já, já, desde pequena Então eu falei, não, não vou... Eu falei, não, eu não vou estudar inglês fora não Vou ficar aqui tocando com a minha banda e tal Só que aí chegou a hora que eu falei assim Agora, agora é a minha hora, agora eu vou Então eu já tava com 19 anos quando eu decidi vir Nossa, 19 anos, caramba Legal, e aí você falou, eu vim velha Não, é Mais ou menos Acabei de falar acidentalmente minha idade, mas tudo bem Não faço as contas Não faço as contas, galera Não faço as contas Show de bola Chegou na Austrália, estudou inglês E ficou um ano... Esse primeiro... Ficou seis meses de visto, mas planejou ficar esse primeiro ano Como que foi essa jornada? Estudou inglês, inglês? Como que foi? Inglês, inglês Depois eu fiz o básico lá, depois o pré-intermediário Depois eu fiz um inglês que eu acho que não é, na época era com EAP English for Academic Ah, ainda existe? É, pronto Eu fiz seis meses de inglês básico, depois eu entrei no EAP EAP, aham Você tinha a intenção de fazer uma faculdade aqui? Eu tinha a intenção de fazer um RPL Recognition of Priority Learning Sim É, porque eu já sabia que eu não queria mais voltar Mas você foi pra área de veterinária? Não, já fui pra área de educação física Ah Eu tinha... na época eu tava mais ou menos assim Eu não sabia se eu queria seguir a carreira de veterinária ou não Entendi Então, tipo, o meu curso foi meio... é... Show de lula Eu curti muito a educação física na época, eu era muito esportista Então eu fiz esse inglês pra poder fazer esse reconhecimento aí, né? Da área de educação física E aí, qual foi o próximo passo? Aí, com muita sorte, com seis meses eu já tava trabalhando numa das melhores academias de Sidney Como personal treino Você entrou na área? Entrei na área E você aprendeu inglês esse ano? Eu aprendi muito rápido, eu não sei como Mas assim, eu não tive... A idade, né? A idade Talvez, eu não tive dificuldade com a língua Eu não tive, assim... Um ano, um aninho você acha que você ficou no nível legal? Um aninho eu já tava falando inglês, ok Eu tava me comunicando... eu tava trabalhando bastante já na academia Caramba! Então, não me pergunte como Porque eu faltava bastante aula, viu gente? Não faça isso, mas eu não ia muito pra escola, não Legal, legal E aí, já entrou na área, certo? Já entrei na educação física já de cara Era o quê? Uma academia ou o que que era? Academia, City Gym, em Darlenehurst Ah, e aí, por quanto tempo nessa experiência? Eu fiquei na City Gym de 2008 a 2016, que foi quando eu entrei na Marinha Ah, caraca! Peraí, calma aí, calma aí, calma aí Então, ficou na área da... nessa área? De quando a quando? Desculpa? De 2008 a 2016 A 2016 Mas eu também era DJ Então, eu era DJ residente de todas as boates da Oxford Street na época também Então, eu sempre trabalhei com eventos, entendeu? Certo Tipo, eu fazia... promovia eventos e era DJ residente de quase todas as boates ali na Oxford Di, quando você chegou aqui na Ustralé, você tinha um planejamento de ficar ou não? Você já planejava ficar? Ficar, é Não, mas assim, logo depois, acho que com seis meses eu já sabia que eu não ia voltar Já sabia? Você curtiu? Curtiu, minha mãe falou que quando viu, eu partindo, ela sabia que eu não voltava mais Não sei porquê, mas ela tinha esse tipo O que te chamou a atenção naquela época? Porque é diferente a gente falar agora do que tá acontecendo aqui E já, só pras pessoas terem uma perspectiva do que era no passado, né? No passado, tava... Ficou, ficou... Lá em 1900! E bolinhas? Brincadeira! Cara, naquela época não tinha muito brasileiro, sabia? Não tinha, né? Então, mas... Não A gente era uma comunidade muito pequena, a gente todo mundo se conhecia E... A gente só tinha um restaurante brasileiro na época, que era o Live Bondi, sabe? Era uma parada assim... Alguém? Tem um brasileiro que mora lá naquela parte! É, então... Todo mundo se concentrava em Bondi Manly, era um negócio muito diferente E olha, a gente tá numa festa aqui, né? Festa brasileira, cara, olha aqui, é uma festa pra 1600 pessoas, né? Tocando forrozinho Tocando forró, comendo, comendo brasileira Olha o privilégio, olha como as coisas mudaram, gente! Mudou e mudou muito! Di, legal! Quero entender um pouquinho, assim, esse seu processo Você entrou na academia e aí você seguiu o seu plano de residência por essa área ou não? Não! Me conta aí! Eu fui pro Parnavisa Foi pro Parnavisa, aí você conheceu o amor da vida aqui? Não foi o amor não, porque agora eu casei com outra pessoa Mas naquele momento, o amor daquela momento? Naquele momento sim, naquele momento rolou... Você teve uma relação e aí... Tive uma relação e consegui uma vista através dessa... E quanto tempo você já virou uma residência permanente na Austrália? Faz... Eu já sou cidadã há 12 anos, cidadã Então, antes disso, teve um processo... Foi bem rápido, hein? Foi rápido, mas naquela época era muito mais rápido Era, não tinha essas complicações de hoje, né? Era muito mais rápido Show de bola! Virou residente na Austrália Fiquei sabendo que você serviu a marinha aqui? Entrei, gente! Conta pra nós aí! Eu servia a marinha australiana O que você fazia lá? Eu trabalhava com inteligência E, na verdade, eu fui a primeira foreigner Primeira gringa da história da Austrália A entrar nessa categoria Ah, Maria, e não é fácil, né? Não, foi... não foi fácil Mas... Conta pra gente essa experiência Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 anos e meio Valeu? Era pra não ter ficado 6 anos Mas tive um acidente Machuquei meu pescoço Quebrei meu pescoço E aí eu acabei saindo Valeu! Valeu! Foi difícil por ser a primeira foreigner Primeira gringa a trabalhar nessa área Estrangeira, né? Rolou um pouco de bullying Preconceito Bastante Imagino! Meu sotaque Eu já falava inglês fluente ali Mas, assim, meu sotaque, sabe? Muita coisa Foi... foi... Foi meio barra Mas, ao mesmo tempo, foi muita experiência, né? Construiu, né? Construiu aí a de que é hoje, né? Legal, Ti! Quero saber aí dos planos Quero saber como que você chegou aí nessa área aí agora, né? Que é de produtora, de música Quando que você começou a tocar aqui mesmo? Porque aí você falou que era DJ E quando você começou a se envolver tanto com a música Como você é envolvida hoje? Eu acho que quando eu comecei a ficar mais velha E eu cansei da vida noturna De tocar como DJ Eu comecei a sentir muita falta De ser musicista Do instrumento mesmo De pegar o instrumento e tocar E no Brasil eu comecei a tocar música Quando eu tinha 3 anos de idade Meu pai era músico, ele era baterista O que que você toca? Eu comecei na bateria e no piano Depois foi pro violão Aí acabei fazendo conservatório de música lá Quando eu era adolescente Fiz bateria e violão clássico E aí entrei na vibe de ser DJ Quando eu tinha 16 anos, eu quero ser DJ Aí comecei a tocar Psytrance Aí eu tocava na TV lá com o adolescente Era massa Aí fiquei nessa E aí quando eu cheguei aqui Eu fui direto pro DJ, né? Eu não tive muita experiência com música Até que chegou uma hora Na marinha, na verdade Eu acho que eu tava É, eu tava na marinha Quando eu senti muito essa falta de tocar E aí eu comecei a trabalhar na... Ah, vou montar uma banda E aí foi onde veio o meu baixista júnior Que na época ele era meu aluno de personal trainer Ele era meu aluno de personal trainer E ele era baixista Então foi a primeira pessoa que eu entrei em contato Falei assim Ei, vem cá, bora montar uma banda? E aí veio a minha primeira banda Que o nome era Dibanda Dibanda Boa, boa, boa É Adorei E aí veio a primeira banda E daí... Então você, peraí Vamos lá que eu me perdi Você toca violão Bateria Piano Piano um pouco Toco baixo também um pouquinho Você canta? Ah, eu faço uns bivis Eu desenrolo Mas não é muito mesmo Não cantaria pra você E produz? Eu produzo Produzo já faz tempo Você tem um estúdio, né? Você tem uma produção Então você tem umas pessoas que hoje querem gravar, né? Vamos lá, porque eu sou um pouco leiga no assunto Me ajuda aí Pessoas que querem gravar Os cantores mesmo Que querem gravar Sim CDs, músicas, clipes Você tem um estúdio que vai ajudar com isso, certo? Tem um estúdio pra isso Tem um estúdio também pra ensaios Então a gente tem a sala de ensaio Onde eles podem ensaiar Acústica, tudo Tem a parte de gravação também Aham Que é tudo feito por mim Tem outros serviços que você oferece lá também A gente faz podcast também Faz podcast lá também, não faz? Que tem vídeo Faz Hoje em dia todo mundo tá self Self run Mais ou menos Mais ou menos O Dani tá querendo ir embora lá Tá vendo? O Dani tá querendo me abandonar Vou chamar você pra gravar o nosso podcast Olha, olha Que eu pego o seu lugar, viu? Cuidado Legal, Di Muito bom Muito bom Só pra entender um pouquinho mais sobre Esse momento que você tá na carreira Hoje você veio aqui Pro evento que você também tá ajudando na produção É isso? Sim, sim Esse ano Foi convite do Vini e do Rodrigo Pra trazer a minha equipe de produção Pra fazer o evento Você tem uma equipe? É, eu tenho uma equipe Legal Na verdade a gente fazia grandes eventos Tipo Grandes DJs como Carl Cox Eu trabalhei com Off Springs Banda de Rock Fui fazer turnê com eles Guns N' Roses Até o Kendrick Lamar Eu fiz a turnê dele Quem mais? Acho que é os últimos nomes que eu trabalhei grande Mas aí eu já tava naquela vibe de não querer mais sair de casa muito De viajar o tempo inteiro Queria construir uma família Então eu comecei a parar e comecei a trabalhar com a parte corporativa Então hoje em dia eu trabalho full time pra um hotel 5 estrelas em Dallen Raba Tá No Softel Como direção deles E eu faço evento Por fora Tipo Não de tão grande escala Mas É Show de bola Ó gente Pra quem não sabe Ela tá gravidíssima 9 meses Gravidíssima Quanto tempo de? 9 meses Eu entrei 36 semanas Gente, quando a hora que for no ar Vai ser o dia que a gente souber que vai nascer A gente já solta esse episódio pra vocês saberem É Falta só mais dois shows e eu juro que eu paro Tem ainda dois shows pra fazer? É Caramba, meu Que energia, né? Não para nunca, né? Não Você gosta? Ela vai nascer Ela adora Tô tocando lá e ela fica balançando aqui Imagina, imagina, imagina Já nasci com essa vibe aí É muito bom Di, quero só entender um pouquinho desse seu começo Só pra gente entender Quando você chegou aqui, naquele começão O que você trabalhou aqui na Austrália? O que você fez? Meu primeiro trabalho foi como cleaner Tá Você trabalhou como cleaner? É, de office, de escritório Era fácil achar esse tipo de serviço naquela época? Foi a própria agência de intercâmbio que me ajudou com isso Olha que legal Show de bola E o que mais você trabalhou aqui? É, e aí o que foi legal com essa Que é porque, tipo assim, eu comecei limpando e tal Mas, assim, com, acho que três meses eu já tava Já tinha virado supervisora Porque eu desenrolei meu inglês muito rápido Eu não sei explicar, gente Eu não sei explicar Sério mesmo Não sei explicar como foi que eu aprendi inglês tão rápido Foi diferencial Eu não era extremo de estudar, não Mas aconteceu Aconteceu Que bom Então fora aqui Logo depois eu já entrei como personal Já com seis meses eu já virei pra personal Então vamos lá Já fiz a trabalhar academia Parece que não passou perrengue Eu quero descobrir os perrengues, gente Perrengue, Di Vamos lá, passei perrengue Todo mundo passa perrengue Conta uma história legal aí pra nós, vai Uma coisa que você vai fazer Meu, isso aqui, passei por isso Seja no inglês, seja no trabalho Seja na música Seja lá na marinha Vixe Um penga, um penga, um penga Um penga pra lembrar, vai ser difícil Ah, quero saber, um penga Lembra aí, lembra aí que a gente edita depois Não lembro De repente vem, vamos conversando Vamos ver, vamos ver Show de bola Como que é o nome da banda hoje Você tem uma banda ou não? Eu tenho várias bandas Mas essa que tocou hoje Que é a de forró é a Versus Como que é a Versus? Que é a que você tá andando agora São quantas pessoas que estão com você nessa equipe? Nós somos quatro membros oficiais E aí temos uma percussionista Que vem de vez em quando E temos uma saxofonista Que vem de vez em quando também E vocês fazem quais tipos de eventos normalmente? É mais pra brasileiro? Mais pra gringo? Então, a Versus, ela é uma banda brasileira A gente faz carnaval e forró Então a gente tem a versão carnaval Tá Que é quando a gente toca geralmente as músicas Banda Bailen, sabe? E aí a versão forró Que a gente tá muito busy geralmente nessa época De festa junina Festa junina É, mas forró é sempre, né? Sempre É Gi, eu entrevistei recentemente algumas pessoas na área da música, né? E eles têm falado Que esse é o melhor momento da música brasileira na Austrália O que você acha? Você acha que é mesmo? Que você tá aqui? A gente tá há 18 anos aqui Você acha que realmente é? Com certeza Mas por conta do quê? Por conta da qualidade? Por conta da quantidade? Quantidade Tem muita gente, né? Quantidade E vamos lá, eu quero saber dessa área aí A galera se ajuda, se une Como é que é? Ou é bem, tem divisão Uma galera que é mais do samba, é mais do samba Não tô Aqui não é uma crítica Eu só quero entender como é que é Ou a galera que tem muito DJ Tem muito DJ brasileiro também, né? Tem os que são mais reconhecidos Que a gente conhece Mas tem muita gente que tá fazendo festa pra gringo também, né? Tem muitos DJs, tem estudantes nossos que chegou Que já tá fazendo festa pra gringo aí Olha, eu, eu Só que eu entrei realmente no mundo da música brasileira Faz uns dois anos Ah, tá Antes disso eu tinha uma banda de blues Tá Blues rock E aí eu fiz turnê já e tal Mas eu comecei a tocar música brasileira novamente Mais em barzinho, fazendo dueto, essas coisas assim Até que eu criei a minha banda Versus Tá E faz dois carnavais atrás Sim Que foi onde a gente começou a fazer os carnavais E aí Aí depois a gente fez a Versus Forró Que é a versão forró da Versus Como uma grande, uma cearense nordestina Não podia faltar E você gosta? Ah, eu adoro É um momento em que você Lembra de casa mesmo? Lembro Você se identifica com essa comunidade? Porque quando Muita gente que fica muito tempo aqui Já não tem mais essa identidade, né? Com a nossa comunidade Como que você vê isso? É Eu perdi bastante, eu acho Um pouco da cultura Mas é com a música que eu volto tudo É que volta tudo pra mim, sabe? E é engraçado Porque eu tô tocando forrózinho no palco Mas com uma cara de roqueira Todo mundo fala isso Aí eu falo Mas gente Você não tá naquela fase Não, não, não Que legal Mas é, mas eu amo Com certeza a música é o que traz Deixa eu ficar perto da minha cultura Tá Eu queria falar um pouquinho do mercado Da música na Austrália Como que é pra um brasileiro hoje? Nós não estamos falando agora de música brasileira Se quiser ser Se quiser tocar Se quiser cantar Se love Of course Se tiver um bom inglês Tem esse espaço Se quiser produzir Tem espaço? Tem uma abertura? Ou é um mercado fechado? Não, tem Tem? Eles aceitam? Então eles Essa área é uma área que tá Aceitam? É uma área que tá crescendo muito aqui também É? É E qual o... Tá, vamos lá Vamos pro network Porque eu tô ajudando a galera Que tá vindo aqui pra Austrália, hein? Qual o melhor meio da gente hoje entrar? Vamos supor que tenha vindo uma pessoa Nós não estamos falando do mercado em brasileiro Porque a gente sabe que tem um network Que a gente pode até explorar um pouquinho mais E comparar as diferenças Mas uma pessoa hoje Que tá querendo vir pra Austrália Não tem ainda um network E não sabe qual o melhor meio hoje Pra eles entenderem como é esse mercado Em shows, em festivos Como que é esse network? Porque existe uma comunidade Quais as suas dicas Para as pessoas inserirem no mercado E entender como isso funciona? Como todo mundo E tudo hoje em dia Tem as mídias sociais Então a gente tem o Sydney Musician Network Tá O Sydney Musician Network Foi onde eu me encontrei E onde eu entrei na comunidade Da música e da produção E de tudo Através do Sydney Musician Network E aí a partir daí Eu saí As raízes vão pra outros lugares Tipo o Branch Out, né? Então eu Eu amava blues Então eu entrei já na Sydney Blues Society Que veio a partir dali Então eu virei membro da Sydney Blues Society E aí comecei a tocar blues A partir daí Então É As mídias sociais Eu acho que é agora Nesse exato momento Infelizmente Eu felizmente não sei Porque é meio que, né? Hoje em dia é fácil, né? A informação chega, né? É Mas foi o meu Foi onde eu realmente entrei Na cena da música Que foi pela Essa network das mídias sociais Antes disso Foi como DJ Foi por conta da academia mesmo Eu era personal na academia Mas eu era DJ E aí eu acabei fazendo contato ali Network Começaram a me chamar Faz essa festa aqui Faz essa festa ali Hoje em dia Eu não toco mais como DJ Só uma vez por ano Que é o Mar de Gra Eu faço o Mar de Gra Todo ano E esse ano eu fiz grávida Lá em cima do trem elétrico Eu tava Manda uma foto pra nós Pra gente colocar aqui Pra galera ver Eu tava lá em cima do trem elétrico Vai mandar aí, editora Ela disse que vai mandar Quero ver, quero ver E falando do Mar de Gra Aqui é bem forte, né? É bem forte É uma boa oportunidade também Pra galera se inserir Aqui nesse mercado Tem espaço, né? Tem bastante festas rolando Então talvez seja até uma oportunidade Pra pessoa dar um som Se inserir, né? Porque é um momento Em que tá todo mundo Compartilhando Tá todo mundo de braços abertos Tá respeitando todo mundo Então acho que também é um bom É uma coisa que eu amo Amo da Austrália É essa inclusão Não é social que tem aqui Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque eu sei que você é bem envolvida nisso, né? A galera que... Você tem bastante amigos aqui A nossa comunidade tá cheia de pessoas aqui, né? Que tão inserida E eu até quero trazer Quero fazer um mês arredondado Com a galera que pode contribuir Porque é bem interessante Comparado hoje com o Brasil O quanto, né? Aqui é respeitado, né? Nossa, muito mais Eu... Foi uma das coisas que eu fiquei mais impressionada Quando eu cheguei na Austrália Vindo de um grupo de gays e lésbicas no Brasil A inclusão, sabe? A falta de preconceito Não existia isso É o respeito, né? Existe, obviamente Tem em todo lugar Mas assim Não tinha nem como comparar Não tem respeito Não tem isso Não tinha nem como comparar Você era incluso Todo mundo é igual, sabe? Eu cheguei aqui com 18 anos atrás Já tinha gente andando de mão dada na rua Não, e hoje em dia A gente vê famílias Lá no Brasil isso não existia De forma alguma Não existia É muito legal Esse respeito Eu acho muito bacana também Esse não julgamento Esse respeito ao próximo A cada um fazer o que quer da sua vida E ser respeitado Eu gosto muito disso também aqui Eu acho muito, muito legal E até, por exemplo Eu tenho um dreadlock Sou toda tatuada Mas mesmo assim Você tá com dread? Tô Faz tempo Dá pra ver? Ah, é verdade Porque agora você tava atrás ali Eu lembro do dread Mas eu não sei se você tinha visto Não, já faz um tempo E eu trabalho num hotel Sem estrelas E aí? Entendeu? Tipo assim E aí? Inclusão social Isso não existia antes Até aqui na Austrália também Por muito tempo Não existia essa inclusão social De você poder ser quem você é E mesmo assim Provar que você é bom o suficiente Pra ter aquele trabalho É o que a sociedade impõe, né? Na verdade O que a sociedade impõe E aqui é isso, né? Eu falo que Eu costumo brincar Que a gente vai no mercado de pijama, né? E tá tudo bem É, não Lá eu tenho que usar alterninho Todo dia e tal Botar maquiagem na cara Mas eu tô aí Com meus dreads Minhas estatus Tudo aí rolando Eles respeitam, né? Respeitam Tem bastante gente tatuado Tem bastante gente de cabelo colorido No mercado de trabalho aqui Seja qualquer posição A gente vê algumas roupas Mais coloridas, né? Pra aqueles que querem um pouquinho Não é normal aqui Mas aquela pessoa aqui Que quer usar uma meia Super colorida E social A gente acha engraçado Mas é engraçado Que ninguém Ninguém se respeita Ninguém nem olha É Entendeu? É tipo, legal Isso é legal daqui É bem legal É legal a gente falar sobre isso Porque realmente é um diferencial É, eu acho isso massa aqui O que mais, Di? Vamos lá Vamos lá Que eu quero usar Di tá reservada, gente Não tá querendo contar as coisas Não tá querendo contar as coisas aqui pra gente Ah, então Eu tenho uma ONG de animais, né? Ah, é? É Então eu Esse é um projeto seu, pessoal? Foi um projeto meu, pessoal Desde quando? Começou mais Ele começou a ficar forte na época do Covid Tá Então eu sempre tive essa paixão por animais Mas eu até pensei em voltar a fazer veterinário Porque aqui eu ia ter que estudar de novo Até pra poder fazer o APL Pra validar e tal Mas aí eu falei Ah não, tô muito velha pra isso, gente Eu já tinha feito mestrado aqui também Na parte de educação física Cansa, né? Eu fiz o mestrado e tal Na marinha eu tive que estudar bastante também No final eu não quero estudar mais não Como é que eu posso suprir essa necessidade de ter os animais? Eu tenho cinco Eu tenho três gatos e dois cachorros Aqui na Austrália Uau É E a minha primeira cadela acabou de fazer Vai fazer 18 anos agora em agosto Eu peguei ela com seis meses que eu tava na Austrália Mas peraí Essa ONG é o que? Vamos lá É ONG de animais Mas você tem um lugar que você pode... Não, a gente não é Como funciona? Então, a gente não é uma shelter Então a gente não é uma... Como a gente fala, carrocinha, né? A gente trabalha com um lá temporário Então, tipo, a gente tirou o animal da rua Ou o que seja Ele leva pra um lá temporário E aí ele fica naquele lá temporário Ele tá pronto pra adoção E aí a partir daí Ele segue a adoção do animal Legal Então isso é todo trabalho voluntário Tem um arroba pra gente saber dessa ONG? É Coloraz Rescue Tá Coloraz a gente bota aí depois Ah, que legal Show de bola Show de bola Muito legal esse projeto E agora eu tô meio que running solo Porque na época... Eu ia te perguntar isso Na época do Covid Era milhões de voluntárias Todo mundo tinha... Não tinha o que fazer Tava todo mundo trancado dentro de casa Então todo mundo abria as portas E aí quando voltou a vida normal Eu fui perdendo um pouco das voluntárias Mas vocês aceitam voluntários? Claro Ou vocês não estão... A gente aceita ainda É interessante Porque muita gente procura lugares pra fazer voluntários As pessoas perguntam Os estudantes perguntam Sheila, onde que eu posso fazer um voluntário? É, e pré-estudante é muito bom Porque a gente... Infelizmente eu não posso... Eu não gosto nem posso de adotar pré-estudante Sim E se não tiver dinheiro pra levar de volta pro Brasil Sim, sim Sabe, tem toda a questão... Mas é um... Pode ter um bichinho em casa Pode Temporariamente É, interessante Fazer uma parada legal Muito legal É Muito bacana Mais projetos? Quais projetos pro futuro agora? Cuidar da bebê Cuidar da bebê Vai pegar um break Ou vai continuar trabalhando? Ah, cara Eu vou tentar, né? Eu entrei de licença Vai tentar O próximo evento Daqui dois meses Ela vai estar aqui com o bebezinho É Não, é... Eu acho que passando... Passando essa... Nessa período de festa de Nina Tem mais dois shows pra fazer Aí nesse mês? Aí nesse mês Tá Uh E aí eu devo dar uma paradinha Depois Dar um break Cuidar da princesa, né? E deixar as coisas acontecerem No momento em que tem que acontecer Sem pressão, né? Exatamente Sem pressão Talvez volte um pouco antes Talvez espere um pouco mais Tem que sentir Tem que viver Eu tenho meio que uns shows Já meio que marcados Pra setembro, outubro Sim Então eu acho que até lá Eu devo dar uma paradinha depois Show de bola Amei É Não conhecia a sua história Você é reservada, né, meu? Você não conta nada pra gente Falei, vou levar essa moça lá Porque eu quero contar Eu quero saber das coisas dela Você sempre... Vamos marcar Vamos marcar Vamos marcar Beleza Hoje eu trouxe pra vocês A história da Adi Muito legal Mas calma aí Que a gente tá terminando Mas ainda não Só que não Tá Vou falar pra você Cinco words É um bate-bola E você tem que responder De primeira Como é? Fala de novo Vou falar cinco palavras pra você É um bate-bola Ah Falo cinco palavras Me fala a primeira palavra O que representa pra você Em uma palavra Tá Bora? Posso tentar Eu não sou muito boa nisso não Mas a gente tenta É isso, é isso É sobre isso Família Distante Fortaleza É É É my love Forró Cultura Austrália Amor da minha vida Filha Ah Luar É demais Amei Gostei demais Antes da gente terminar Eu tenho uma pergunta de ouro pra você Você sabe qual é a pergunta de ouro? É Sabe ou não? Não Como não, gente? Ela não sabe Meu Deus Daniel Ela não sabe Ah, não Tem uma musiquinha aí de Pergunta de ouro É assim Eu gosto quando não sabe Porque aí responde o que vem na lata Intercâmbio é pra todos? Basta querer Quer justificar? É isso? Basta querer Não, eu acho que assim Meu Você só passa perrengue se você quiser Show de bola Entendeu? Se você tiver Pelo menos na minha percepção Se você tiver força de vontade E tiver Não tiver preguiça Você consegue o que você quiser na vida Basta querer Legal Boa Boa, boa, boa Intercâmbio É só você querer Que vai dar certo É Se você não querer Não vai dar certo Vai na fé É isso Di, queria agradecer você Eu sei que você tá cansada Porque você tava aqui desde manhã Eu cheguei aqui Acho que era 11 horas Você já tava aqui Já tava aqui Eu vi Eu tinha visto já também Os stories que você tava por aqui Você deve tá exausta Obrigada por você ainda sim Esticar um pouquinho mais Pra dar essa entrevista pra gente É isso Queria reconhecer a sua jornada Aqui na Austrália Já é longa essa jornada Mas sim De vir aqui Já fazer o inglês Você fala Eu não sei como Mas eu tenho certeza Que esse inglês que veio É porque você É mérito seu É porque você se esforçou É porque você teve naquele momento Alguma técnica Não tinha tanto brasileiro Naquele momento Claro Mas aí sim Você talvez não tenha vergonha Se jogou no mercado de trabalho Se jogou na escola Já traçou uma meta Gosto aí da área de educação física É isso que eu vou fazer Já teve coragem ali A gente nem explorou isso Mas já teve coragem de ir lá Fazer uma entrevista Entrou no mercado Né No mercado No mercado de Da marinha De educação física Ali na parte da academia Né E ali ficou vários anos Se você não fosse boa No que você fazia Você não ia ficar nesse tempo É na época eu era fisiculturista Eu competia Ela não contou isso Não contou Queremos fotos Queremos fotos Para mostrar tudo isso Repos bons A bafa A bafa Então eu queria reconhecer Essa jornada também De repente enfrentar Uma marinha A primeira estrangeira Nessa área E com certeza Além de ser uma área Masculina Ainda ser uma estrangeira Eu imagino Quais os desafios Que você passou Olha os perrengues Tá vendo Falei que tinha perrengues Com certeza deve ter vários Perrengues Ali deve ter vários perrengues Mas com certeza Tudo isso fez parte Pelo seu crescimento Fez parte Para construir O mindset Que você tem hoje Para construir A família Que você está construindo hoje Os seus negócios Os seus business Você ser tão querida Numa comunidade brasileira Então a gente queria te reconhecer Por essa jornada Queria reconhecer também Pelo seu sucesso Aqui na Austrália Como agora Na área de Dois anos No forró Na música Mas também gente É muita coisa DJ Produtora Produtora de shows Produtora de CDs De alguns famosos Que tem aqui na Austrália Que eu sei Tem um estúdio muito legal Essa questão da ONG Também é bem bacana Acho que muita gente Nem sabia disso Então legal também A gente vai deixar aqui Porque eu tenho certeza Que muita gente vai se interessar E queria te agradecer E dar um brinde Você vai brindar com água Que você não pode Mas é isso Dá um tchauzinho Para a galera lá Obrigada Obrigada Valeu demais Valeu Valeu gente Obrigada Falou galera